Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a pop tá solta velho, vai ter pop no servidor até onde não pode mais, o negócio agora vai ficar forrado de pop e logicamente tem uma pop de ângulo do outro lado também. Bom, como o pessoal falou, eu publiquei aí o vídeo das skills da pop, eu não tinha entendido o funcionamento do W, e o W funciona pra você parar investidas tipo do Lucian, tipo Dash, esse tipo de coisa. Então a galera comentou lá, agradeço quem comentou, valeu, vou pegar o meu escudinho aqui, valeu rapazes. E eu testei aí fazer a jungle com a pop, tá bem tranquilo assim, eu testei assim na personalizada só pra ver como é que dá, e tá bem susto, dá pra fazer bem de boa. Vem esse escudinho que ajuda bastante, que é a passiva dela, e vamos lá ver como que vai, a primeira gameplay que eu tô fazendo com ela, tá, não tinha tentado ainda. Vamos lá, um potezinho aqui de cura. Martelo! Eu gostei bastante do rework dela, e a ultimate, não preciso nem falar que usia a supira, né, e nós temos um Yassu no time, logicamente. Vou pegar o escudinho. Eita, a pop tá solta. Só que não é a minha pop. Lá no top, cara, a mina foi level 2, opa, se foi level 2, vou roubar head. Vou roubar um head. Só pra ninguém me dar um susto. Desceu aqui, vai perder head, filho. Será que ela vai aparecer aqui? Será que ela vai vir direto aqui? Não, eu ia chutar lá. Vamos roubar o head dela. Jungle inimigo apareceu no top. Boa, lag. Martelo, martelo, martelão, velho. Martelo, martelão. Ela ficou segurando ali, então eu vou pegar o campo inteiro. E meu telefone tá tocando. Que legal. Pera aí, galerinha. Oi, amor. Tô em casa gravando. Não, porque tá chovendo lá, o pessoal não teve muito trabalho. É, agora tá sol, mas vai chover à tarde também. Beijo, chato. Patroa ligando, né? Sabe como é que é, né? 430. Agora não perder o nosso head. Show de bola, show de bola. Arrubamos o head dele e ficamos com o nosso. Muito bom. É daí, Yasuo. Pô, tá bem susto de fazer aí a jungle. Pô, mas onde foi cair o negócio, mano? Pô, tá me trolando, velho. Aí tá de sacanagem comigo. Ok. Vou base, vou dar uma ajudinha naquele top lá. Vamos fazer ela tancuda. Comprar uma botinha aqui. Já vai dar ouro. Beleza, fica mais rápido, pelo menos. Sai daí, show. Sai daí, show. Não pra cima, não. A pop ganhou muito rápido, velho. Boa. Espera um pouco, espera um pouco. Espera um pouco. Deixa ele avançar. Deixa ele avançar. Boa, aí você me quebra. Tá, aí eu não tive o que fazer. Bom, vou... Vou tirar a minha jungle. Eita, o negócio tá feio. Dessa vez não foi a pop, não. Tem uma guarda ali embaixo, ok. Se eu pego esse timo, não. Eu não consegui pegar ele. Eu queria tanto que os caras avançassem. Eu não consegui. O Yasuo não tá aqui. Pô, não ensinou, velho. Como assim? Aí. Aí, vai aí. Vamos dar uma avançada aqui. Isso aqui não vai achar outra pop aqui. Eita, pop solta, velho. Meu Deus. Meu Deus. A pop já pegou duas kills. Que é a pop inimiga, né? Bom, vou roubar tudo dela aqui. Que é a pop tá no top, tá no bote. Não é rola. Agora não é vai. Puta vida, velho. Acho que o cara me viu. Quase certeza que o cara me viu. Você não consegue ajudar a seguir a sua aqui. Não é? Não é? Não é? Não é? Ah, é nada que não pegou, velho. Não deu a distância. Tá muito curto. Não, acho que devia ser curto assim. Cinco segundos pra botar o head dele. Vou roubar o head dele de novo. Pega o escudinho. 480 de um smite. E tamo de ult. Ok. Nossa, quem tá lá? Pop? É. Bom, vou pegar meu blue então. Nossa, me jogou com cogumelo, velho. Que vaca. Que vadia. Quer isso? Ou não quer? Não. Que beleza, que fico eu Se o cara souber que eu arrubei todos os goffes dele Pô, errei a direção Bom, vou lá buscar o meu cat Bom, por mais que ela esteja agressiva E esteja conseguindo Ela pegou duas kills já a outra pop Ela colocou muito mais farm que ela Vou ver se ela não tá aqui, não não tá Show, show Tá ok Vamos base, deixa eu ver se eu consigo fechar já Não, vamos um pouquinho, vai Vamos um pouquinho e já fecho Ah, vamos um pouquinho e já fecho Aí a coisa vai ficar melhor Olha o crew wave desse negócio Vamos descer lá no bot Ui, ui Quase, time Não, eu vim aqui, velho Vou subir aqui Cadê o cara, velho O cara sumiu, mano É, o cara sumiu mesmo Ó, então vou mais Esse genérico desceu aqui pra ajudar a outra pop Entendi não Ah, não deu pra fechar Você tá de zoação comigo Vamos ver se dá pra aumentar essa aqui Dá Ok Vamos comprar o negócio do caçador aqui Comprar uma pink Trocar essa aqui pro vermelho Aí Vou descer, time Vou descendo Ai, ferrou Nossa Morou Chegou só 3 aqui no mid, velho Chegou 3 no mid, bolado Ele já fechou, velho Complicado isso Se estiver esperando o que eu desista É bom esperar em sentado Ó, deixa O que vai Isso aqui Opa, Lux Opa, Lux Vai pra lá Ah, vadia Só mandei pra cima, velho Morra Morra, amigo Valeu Pop tá solta, velho Pop tá solta Tá solta e tá batendo muito O negócio é jogar na parede e já soltar o que, velho Dá de cara Aí, fechei esse negócio Ah Bom, eu vou fazer um item ofensivo Boa Linda, garoto Ai, ferrou Nossa, linda Linda, linda Aqui, ó Aqui, ó Linda, linda, linda Linda, linda Pra cá, pra cá, pra cá Tá bom, tá bom Continua aí Tá fazendo a cobertura Boa Boa O cara Deu uma comida absurda ali Ah Really, velho Pisei nessa Inhaca Really que eu pisei nessa Nesse cocô Eu vou roubar a bunda de novo Eu vou roubar a bunda de novo, velho Eita Paiasso Boa Boa Caiu aqui Pô, voltou o head dela, velho Ah, cara, acho que eu vou fazer boas de resistência mágica Sai como é que é, né Deixa eu ver Eu vou fazer um cutelão, velho Só pra Ou esse 300 divisos, 500 divisos de ataque E redução de cooldown Preciso de redução de cooldown Ah Vamos fazer isso aqui Pronto Partiu Ah, eles tão fazendo drag, velho Drag é deles Vai aí não, velho Você vai Não errou Só larga, velho Só larga Nossa, galera Vai brigar ali mesmo Ui Vai pra lá Show Sai daí, Aço Sai daí, Aço Opa Flechou Ai Nossa Mãe Isso foi uma martelada Nas ideias Isso foi só uma martelada Só um quê Na ideia do peão, velho Você é louco Tome martelada Tome martelada, velho Tome martelada, mano Será que ela... Ah Filha de uma ego Ah, eu quero um hatch Vai, velho Vai, velho Tá bom Vai Se não quer pegar Eu pego ele Só vaza Toma ali Toma ali Você é louco, velho Você é louco, velho Porrada Porrada do dano que esse Q dá, velho 160 160 170 Mais 6% da vida Nossa, mãe Vamos fazer o cutelão, velho Agora qual dos dois que eu vou A edição teve de recarga ou esse Não, vou fechar o Fábio Vai Empresas acessórios para martelo Cara, tá muito forte, velho Tá muito absurdo Não sei que tava dando todo esse dano, não Mas 6% da vida A máxima É Renek É vida, velho Então Não tem nem pra onde o cara correr O cara vai apanhar pra caceta Olha esse Q Wave, velho Esse Q é absurdo O cara vai apanhar A A Não tem A Pop invadindo meu Head Como assim, Pop? Como assim você vai querer invadir meu Head? Eita A galera forçou demais, né? Cuidado aí, cuidado Sai daí, sai daí, velho Sai daí que tá todo mundo aí, mano Sai, sai, só sai, velho Caramba, o cara saiu vivo, mano Você é louco Filha da mãe Comido Ai, filha da égua Que isso Joga ela pra cima, vai Joga ela pra cima, vai Peguei Peguei Só chora Ah, vai acabar Eu tenho uma raiva quando acontece isso com a guard Olha essa Lux, mano Olha essa Lux Para ela Boa Caraca Eu matei a Lux sem fazer nada Uou Como? Cara, eu não soltei uma skill, velho Tá, deixa eu lá fechar, meu Falta um pouquinho fechar pro telão, velho Usava, ó Drag Drag, time Vamos pro drag, time Vamos farmar isso aqui Só porque, né Nossa ADC Resolveu Passear um pouco Ah, foi o escudo que matou ela, velho Certeza Ah, guarda, guarda Tá feito, cara Agora que acabou os caras vão... Ixi, tá morto, meu Eita, 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 eita Não, não, não Sai, 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 sai Três, três, três Contra cinco Três contra cinco Três contra cinco Não dá, não Três contra cinco Não dá Tá todo mundo ali, velho Ih Boa Toma Garoto Só chora, amigão Será que não é pega? Ah, caliça, não é, velho Caliça é... Ah, só larga Os caras vão atrás dela não, velho Meu Deus Tá morta Tá morta Vamos aqui, ó Só vem Só vem, time Vamos, time Ô, Deus Ô, Deus Iaçu Vem, Iaçu Poxa, se o pessoal tivesse vindo na hora que ia bater, vindo Ó lá Por que não vem, time? Ó lá Agora larga Agora larga Agora larga Vai ter vindo na hora que eu pinguei Todo mundo veio, né Fazia Tá bom O telão tá fechado Nós vamos fazer um coração congelado Ó, dá pra ter feito esse Baron Sussa, velho Sussa Dá pra ter feito esse Baron Muito sussa Ó, vamos lá Cara, você é louco Tá muito forte Essa pop, velho Não é pouco forte Não é muito forte Ó, ó, ó Ó 10 mais 11 Ok Não, filho Onde você vai, amigão? Aí chegou a pop A pop A pop A pop tá solta Os caras tão brigando lá, velho Pop subiu Pop subiu Pop subiu O que que nós tamo brigando aqui, velho? Queria saber Bom, se nós enrolar aqui Os caras levam tudo lá, velho Só enrolar Boa Aí, ó Só enrolar, velho Só enrolar Sumiram, sumiram, sumiram Ali, ó Que bonitinho Achamos Opa Opa Filha da mãe E aí a galera quer continuar, velho. Não vai. Porra, pegou ainda, velho. Que minhaca, mano. Que minhaca. É. Só tem que dar B. Tem que dar B. Um minuto com o Dragão. Ah, ok. Fechei esse aqui. Falei esse aqui. Partiu. Partiu. Partiu o martelão. Partiu. Partiu. Partiu o martelão. Que merda, TK. Vamos ver, ok. Eu duro assim, velho. A gente não tem um engage. Bolado. Opa, peguei. Peguei, peguei. Aí eu peguei, hein. Aí eu peguei, hein. Puta vida. Espera os Minions, espera os Minions. Aí, pensei que vai tomar, velho. Ai, chegou um time. Como assim, mano? Ah, os caras se renderam. GG. GG martelão, velho. GG martelão. Bom, galera. É isso aí. Muito forte a POP. Se gostou, deixa o seu like. Compartilha. Comenta aí o que você achou do vídeo. Comenta se está achando da nova POP. E a gente se vê no próximo. Valeu. Fui. Fui. Fui.